Seja bem-vindo a Teologia Atri, Teologia para a Vida. Sempre falo, teologia tem que ser levada a sério. E teologia para a vida não é um esporte nem nada disso. Teologia é sempre para a vida. Bom, eu vou reagir com vocês a um conteúdo extremamente sensível que conta parte da história do movimento pentecostal no Brasil. Já estou avisando isso antes para que você, que é sensível e não gosta de ver esse tipo de assunto, nem assista o vídeo. Porque ele vai ser pesado mesmo. Vai tratar da história do movimento pentecostal no Brasil. Eu recebi aqui por slides uma carta escrita em 1911. Deixa eu ver a data da carta aqui. 19 de junho de 1911. Onde o irmão relata o envolvimento daqueles primeiros missionários pentecostais dentro da igreja batista. Então, esse é o conteúdo da carta. Você vai ver o que ele escreveu sobre a chegada do pentecostalismo na igreja batista. Quem não sabe, talvez você não saiba, mas a igreja batista foi o primeiro lugar onde os missionários pentecostais chegaram no Brasil. Então, um resumo da história. Esses missionários foram expulsos da batista nos Estados Unidos por ter criado um culto diferente. Crido em algumas doutrinas, como o segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo e tudo mais, esses homens foram expulsos da igreja batista nos Estados Unidos. Há relatos controversos sobre isso. A igreja Assembleia de Deus, às vezes, nega que eles foram expulsos. Eles modificam um pouco da história. Aliás, a editora CPAD faz isso em muitos livros. Ela já é acostumada a modificar parte do que ela traduz. Então, é muito sério o que acontece na CPAD. Eu sei que muita gente ama CPAD, considera CPAD como parte da Igreja Assembleia de Deus, mas eu tenho que lembrar vocês que ela é uma empresa. Ela não é a Igreja Assembleia de Deus, ela é uma empresa. E como empresa, às vezes, ela faz muitas coisas erradas na tradução. E isso não ficou só na tradução, isso também fica na história do movimento pentecostal. Infelizmente, isso acontece. Agora, antes de passar para o resto da história do movimento pentecostal, eu quero dizer a vocês que esse não é um ataque pessoal. Eu não odeio você como pessoa. Não te odeio. Você é meu irmão. Você é crente, igual eu. Nós cremos em Jesus do mesmo jeito. O que nós vamos falar aqui tem a ver com as doutrinas, as filosofias. E, mais especificamente, sobre a história da chegada desse movimento no Brasil. Então, de maneira alguma, eu vou vir aqui xingar você. Humilhar você, ofender você. Mas muitos pentecostais vêm aqui no canal fazer isso comigo. Eu acho isso injusto. Eu acho isso até anticristão. As pessoas que fazem isso demonstram não ser batizadas no Espírito Santo. Mesmo que falem línguas, mesmo que tenham visões, não é batizado no Espírito Santo. Precisa aprender a respeitar as pessoas. Então, de forma alguma, esse vídeo é um ataque pessoal a vocês. Isso aqui é parte injustiçada da história. Vocês ouviram a vida inteira o que a Assembleia de Deus fala sobre a chegada do movimento no Brasil. Agora vocês vão ouvir o lado de lá. O lado da Batista. O que os Batistas falavam quando eles entraram na igreja. Então, é o outro lado apenas. Toda moeda tem dois lados. E a gente vai falar sobre o outro lado. Por isso que o conteúdo é sensível. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal. E lembrando vocês que lá no blog, Palavras em Chamas, está saindo uma série de estudos tão importantes para vocês. Eu tenho escrito bastante nos últimos dias. O conteúdo é livre lá no blog. Aliás, agora, nesses tempos de vigilância, os blogs vão voltar. Porque no blog você escreve. Para alguém te denunciar, ele tem que ler. E isso é difícil de acontecer, porque a geração não gosta de ler também. Então, eu vou investir bastante no blog daqui para frente. O link está sempre na descrição desse vídeo. Pense também em ser membro do canal, porque isso colabora muito com o que eu tenho feito aqui para vocês. Vamos então para a carta. Como eu estava dizendo sobre a história da Igreja Pentecostal, do movimento pentecostal, os batistas que foram expulsos da Igreja lá nos Estados Unidos, vieram para o Brasil. E quando eles chegaram no Brasil, eles mentiram sobre o porquê eles estavam aqui. Eles disseram que eram ainda membros da Igreja Batista, mas que estavam em missão no Brasil. Não lembro agora quais palavras eles usaram, mas foi isso que aconteceu. Então, eles mentiram para ser aceitos na Igreja como se fossem membros ilustres ou membros com cargos na Igreja. Eles precisavam disso porque eles tinham que ter acesso às pessoas com uma certa autoridade. E para isso, eles mentiram sobre o motivo. Na verdade, foram expulsos nos Estados Unidos e vieram para o Brasil. Chegaram aqui e falaram que foram enviados para cá pela Batista para ajudar os missionários daqui. Então, olha só, o problema todo começa aí. Depois desse evento, depois da chegada, eles começaram a fazer o que o nosso irmão escreveu aqui em 1911. Está aí a carta dele. Carta de Raimundo Nobre, Primeira Igreja Batista do Pará. Esse símbolo aqui é porque, pelo jeito, foi extraído de algum curso do Granconato. Eu fiquei sabendo que o vídeo é aberto no YouTube, então eu não estou pegando material de ninguém. Não estou roubando material. Esse material já está disponível de graça no YouTube. Então, o nome dele é Raimundo Nobre. Carta de Raimundo Nobre, Primeira Igreja Batista. Ele escreve o seguinte. Belém, 19 de junho de 1911. Prezado irmão e relator. Foi bem formatada a carta. A carta não estava formatadinha assim, mas foi formatada para você entender melhor. Como sabeis pela correspondência do irmão José Jorge de Oliveira, inserida no número 20 de abril desse ano, do ano corrente aqui, é de 1911, na ausência do nosso muito estimado irmão missionário Eurico Nelson, ficou abaixo-assinado como o encarregado do trabalho de evangelização desta igreja e a igreja do Castanhal. Devo dizer-vos que os cultos internos e externos dessa igreja iam sempre em progresso, pois eram bem frequentados e com bastante atenção. Ele está falando que o culto naquela igreja estava crescendo. Eram cultos que estavam crescendo, porque eles eram bem frequentados e com bastante atenção, e sem que houvesse oposição à pessoa alguma. Não havia rixa dentro da igreja. A igreja trabalhava em perfeita paz com Deus. Porém, pela experiência de 18 séculos pela qual tem passado a igreja do Senhor, agora ele vai falar sobre o que já aconteceu no passado, sabemos que exatamente quando elas vão mais prósperas, é que Satanás se introduz manhosa e sorrateiramente dentro delas, procurando aniquilá-las. Isso tem acontecido na igreja desde o século XVIII. Até antes do século XVII, talvez, mas especificamente a partir do século XVIII. A igreja tem sido atacada por Satanás mesmo. Então, ele está fazendo uma aplicação contextual dele. Como isso acontece quando a igreja está indo bem, deveras, o último assalto que Satanás fez à igreja do Senhor foi o mais astuto e perigoso de todos. Essas são palavras do Batista que viveu na época da Revolução, daquele problema todo. Não foi eu que escrevi, nem foi o Granconato que escrevi. É um documento histórico da igreja Batista. O caso é que há uns cinco meses atrás, estamos aqui em junho, no início do ano, mais ou menos, chegaram aqui da América do Norte, chegaram aqui da América do Norte, chegaram no Brasil da América do Norte, ou seja, dos Estados Unidos, dois homens suecos que se diziam mensaginos do Evangelho. Diziam ser missionários, talvez, como nas nossas palavras hoje. E antes de bem conhecermos tais pessoas, conseguiram elas captar a simpatia dos irmãos J.J. de Oliveira e Eurico A. Nelson, apresentando-se-lhes muito desejosos de trabalharem para o progresso da causa do Senhor. Então, eles chegaram no início do ano, falando que eram mensageiros e missionários, e eles conquistaram a simpatia desse J.J. de Oliveira e do Eurico Nelson, falando que eles queriam ajudar a obra do Senhor. Veja como que é a estratégia. Eles chegaram falando que iriam ajudar aquela igreja. Entende? E aí a gente vai ver o que ele vai falar na continuação. Na sua boa fé, os ditos irmãos Oliveira e Nelson apresentaram os tais indivíduos à igreja que, naturalmente e com boa apresentação, logo os recebeu sob condição de eles trazerem as cartas de missionários das igrejas que pertenciam. Eles não ficaram de trazer as cartas? Nós fomos enviados. Então, antigamente tinha muito isso, né? De carta de transferência, que chamam na igreja presbiteriana, né? Você vai para outra igreja, o pastor faz uma carta, né? Nessa carta ele fala que você era membro, comungante, você foi batizado e enviava. Esses irmãos aqui falaram que iriam trazer essas cartas. Mas olha só o que o escritor está falando. Cartas que, afinal, nunca chegaram. Por que nunca chegaram? Porque não havia carta. Eles foram expulsos da igreja. Entende? É essa a história verdadeira. Logo que estes homens começaram a falar o nosso idioma, começaram a vender bíblias e de casa em casa dos crentes iam fazendo orações, lendo alguns trechos da bíblia e concernentes ao dia de Pentecostes, a Cornélio e etc. Calma. O que eles faziam? Eles aprenderam a falar o português naquela época. Assim que aprenderam o português, eles começaram a vender bíblias nas casas. E, na real, talvez eles até tivessem a intenção de vender as bíblias. Mas foi uma ótima oportunidade de apresentar o evangelho pentecostal. As ideologias pentecostais, entende? Eles não iam nas casas orar, falar sobre o amor, falar sobre a obra de Cristo na cruz. Eles iam nas casas especificamente falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Típico dessas igrejas que são grandes seitas. Você vai falar com um membro adventista, que é uma seita, ele vai conversar meia dúzia de palavras com vocês até chegar no sétimo dia. Entendeu? Você pega um livro da adventista, e para falar em livro, eu quero indicar um livro para vocês aqui. O meu livro, Texto e Contexto. Nesse livro aqui, eu falo sobre a leitura e interpretação da Bíblia. É um livro pequeno, mas prático. E o link para ele está na descrição do vídeo. Então, o que acontece? Eles aproveitavam para ir vender a Bíblia. Fulano de tal, vou aí te vender a Avon. As meninas fazem hoje, né? Vou passar aí para vender a Avon. E elas aproveitam para ir lá para conversar sobre certos assuntos que elas queriam falar. Então, não era um devocional. Como acontece hoje, como eu disse, você vai falar com uma adventista, ele vai conversar com você até ele começar a falar sobre o sétimo dia. Mesma coisa dos livros. Você pega o folheto deles, o conteúdo é ótimo, mas lá no final, eles falam do sétimo dia. Eles sempre têm que falar do sétimo dia. A mesma coisa eles fizeram lá em 1911. Eles aproveitavam para tocar no assunto, e aí mudar a mente das pessoas em relação àquele assunto. Era uma opinião deles, e eles tentaram colocar na mente dos membros de forma estratégica. O problema todo é essa estratégia, sabe? É isso que eu acho ruim, né? É isso que eu acho esquisito, mas é isso que a história relata sobre eles, tá? Essa carta foi escrita em 1911 por alguém que estava no momento em que isso estava acontecendo, tá bom? Podiam também, pediam também que os crentes se unissem em oração com eles assim que acabava o culto público, etc. Agora saímos de um contexto e fomos para outro. Aqui eles estavam indo nas casas. Aqui, depois que acabava o culto, eles tomavam a direção e falavam Vem cá, vem orar com a gente. Mais uma estratégia para introduzir na mente daquelas pessoas a ideia deles, tá? Os ensinos deles. Parecia legal, parecia de bom coração, mas era estratégico para introduzir a mensagem propositalmente ali na mente daqueles crentes que eram inocentes nesse caso, né? Eles iam, com certeza, né? Com estas e outras artimanhas foram ganhando os corações de muitos crentes, como fizeram o príncipe Absalão. Agora, se você gosta desse tipo de estratégia, se você ficou interessado nesse ponto, ou para eram estratégicos, você precisa ler o livro Contra as Heresias, de Irineu de Leão. O primeiro livro de Irineu de Leão vai mostrar como os gnósticos entravam nas igrejas. Não estou falando que os pentecostais são gnósticos, estou falando sobre estratégia, tá bom? E era a mesma estratégia. Era a mesma coisa. Eles fizeram exatamente como os gnósticos faziam. Não apenas os gnósticos, né? Porque os gnósticos estão no segundo século, mas Pedro relata esse mesmo tipo de estratégia na sua segunda carta, no capítulo 2. Ele relata o mesmo tipo de estratégia. As pessoas chegam, fazem amizade com você, e aí eles precisam de um tempo para se entormar com todo mundo, e de repente eles chamam para você conhecer uma coisa diferente, sabe? Uma coisinha. Vem cá para eu te mostrar um negócio. Vamos orar. E aí nessa oração eles demonstram um tipo de oração diferente. Como assim? Que tipo de oração esse está fazendo? Os gnósticos faziam igual, né? No segundo século. E no primeiro século também acontecia isso. É uma estratégia muito comum. E eu não duvido que as igrejas tradicionais tenham sofrido com isso com o liberalismo teológico, tá? O liberalismo teológico deve ter usado a mesma estratégia para disseminar suas mentiras dentro dessas igrejas, né? Mas relato era esse. Eles pediam que os crentes se unissem em oração com eles assim que acabava o culto público, tá? E com essas outras artimanhas eles foram ganhando o coração do povo. Começaram também a reunir-se em casa de uma irmã cujo marido é marítimo e não se achava em casa. Outra estratégia que eles usaram no início, relatado na carta. Estou falando o que está escrito na carta. Eu não estou inventando nada, não. O que acontece? Esta mulher ficava sozinha boa parte do tempo. Só por aí você já tem que não visitá-la como homem, né? Você não vai visitar uma mulher que o marido sai e deixa ela em casa. Você não pode ir ficar visitando ela. Porque pega mal. É esquisito, né? A não ser que você leve mulheres com você, né? As irmãs da igreja vão visitar ela. A não ser que isso aconteça, você não vai na casa de uma mulher que está sozinha em casa porque o marido está trabalhando. Eles começaram não apenas visitá-la, mas fazer cultos na igreja dessa mulher. Na casa dessa mulher. Na verdade, eles fizeram da casa dela meio que uma congregação. Foi aonde eles começaram. E o cenário estava todo montado. Uma mulher vivendo sozinha. Não tinha o marido que estudava a Bíblia do lado dela para refutar aqueles pregadores. Ela estava sozinha. Logo, era uma vítima perfeita, né? E aí o que acontece? Depois de cinco dias de oração em jejum, correu rapidamente a notícia. Cinco dias que eles estavam fazendo isso na casa dela, tá? Correu rapidamente a notícia de que aquela irmã havia sido batizada com o Espírito Santo e com o fogo do céu. E que como prova lhe tinha sido concedido o dom de falar em línguas, em diversas línguas. Como assim? Quando somos batizados, somos batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não existe na Bíblia uma segunda capacitação que envolva mais um batismo no Espírito Santo. Porque fomos batizados no Espírito Santo. Todos são batizados no Espírito Santo, como Paulo vai falar em 1 Coríntios. Como é que aquela mulher foi rebatizada com o Espírito Santo e mais? Com fogo? Como assim com fogo? Jesus não. O evangelista fala que esse batismo com fogo era o juízo de Deus, mas agora estava diferente. Então, alguma coisa estranha estava acontecendo. E além do mais, ela está falando em diversas línguas. Olha, igual acontecia em Atos. Por isso eles tinham que pregar tanto Atos no início, entende? Porque eles queriam colocar esta cosmovisão dentro da igreja. Por isso focavam tanto no texto de Atos. Talvez nem lêsse o Antigo Testamento ou qualquer outro texto. Talvez nem lêsse Jesus falando sobre o que o Espírito Santo viria a fazer. Ficavam focados ali em Atos, em Cornélio, como o relator da carta fala. E aí, o que aconteceu? A mulher acabou participando do mesmo tipo de culto de línguas ali. Depois de cinco dias de oração e jejum. Aconteceu isso aí. Sendo isso, para nós, muito estranho, logo depois do nosso culto de quinta-feira, oito daquele mesmo mês, oito de junho, de junho, acho, né? Isso aí? Ou do início, sei lá. Do ano corrente, sei lá quando foi, Dirigimos-nos, eu e diversos irmãos, para o bairro da Cidade Velha, onde mora a referida irmã, e ao entrarmos na casa, fiquei deveras surpreendido como em tempo nenhum. Tipo assim, fiquei surpreendido como nunca fiquei na vida. É isso que ele falou. Vi aquela irmã, que é brasileira, tendo os joelhos no assoalho, ela estava de joelho, com as mãos postas na fronte, na cabeça, ela estava joelhada assim, bem erguida e olhos fechados, articulando com rapidez sons que ninguém podia harmonizar e entender, nem sabendo se aquilo era qualquer linguagem. Na mesma ocasião, muitos outros de joelho choravam, uns oravam, outros cantavam e outros liam. Então, era um culto que estava acontecendo. Ele foi lá justamente quando estava acontecendo e a mulher de joelho com a mão na cabeça falava assim, sons que ninguém conseguia entender, como Paulo critica lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ela estava como um sino que ressoa sem sentido algum. E Paulo critica isso lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. E ele ficou assustado quando chegou e viu isso acontecendo. E aí alguns choravam, outros oravam e outros cantavam e outros liam. Vamos ver o que acontece depois aqui. Só lembrando a vocês que eu estou lendo uma carta de 1911, um documento histórico oficial da Igreja Batista sobre a chegada do movimento pentecostal no Brasil. Esse texto não foi inventado pelo canal, ele é um texto histórico, relata a realidade do que aconteceu e esse é o outro lado da moeda, o lado dos batistas que sofreram com a chegada desses crentes pentecostais na Igreja. Essa é a história injustiçada da Batista. Pouca gente fala sobre ela, o pessoal tem medo de falar sobre ela e perder muitos membros. como eu não sou uma igreja, vocês não são membros da minha igreja, então eu tenho que falar isso para vocês, eu tenho que alertar vocês. Lembrando ainda que esse não é um ataque pessoal a você, eu não odeio você, pelo contrário, o meu desejo de ler essa carta é para você ficar atento ao que está acontecendo, e assim como eu, que eu era pentecostal, você comece a enxergar mais as escrituras e também sim. Então, de forma alguma eu ia fazer isso se eu odiasse você, pelo contrário, uma demonstração de preocupação com vocês que são pentecostais. E você que não vai sair do movimento pentecostal, tudo bem, não tem problema, não estou aqui ofendendo vocês, é parte da história, eu não desejo que você vá para o inferno nem nada disso não, é só parte da história, então não vai se sentir ofendido como se eu odiasse vocês não. Assim que ele viu isso, alguma coisa aconteceu. Isso aqui é importante, olha o que aconteceu. De repente, uma irmã, que provavelmente não é aquela mesma, uma irmã, começou a tremer, como se sofresse de maleitas. Eu não sei o que é maleitas, se você sabe o que é maleitas, coloca nos comentários, aliás, não vai ter bloqueado, vou bloquear esses comentários aqui, não tem como deixar comentários aqui, porque a ofensa de vocês me entristece às vezes, sabe? Ela vai muito contra aquilo que eu quero ajudar vocês, então não vai ter comentários nesse vídeo. Mas enfim, de repente, uma irmã começou a tremer, como se sofresse de algum problema, que maleitas, eu acho que não é nada bom, é uma coisa estranha. A gemer, até que ficou sem sentidos. Aquela mulher entrou em um estado, talvez, de pânico, sei lá, ela começou a passar mal, tremer, sabe? Vocês já viram isso? Eu já vi em muitas igrejas, tremer assim, sacudir, e aí ela ficou sem sentido, ela perdeu o sentido. Eu sei por que isso acontece, não vou dar minha opinião agora, mas eu sei por que isso acontece. Seguindo-se a esta crise, outra crise, ela teve mais uma crise, na qual ora cantava hinos, ora modinhas, inclusive o tango. Ela cantava tango, eu não sei qual o problema de cantar tango, mas eu não sei qual tango ela estava cantando. Enfim, ela começou a cantar aleatório, ela entrou em êxtase, que, enfim, ela não sabia o que estava fazendo. E isso aqui, irmãos, já é contra o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Isso aqui é contra, Paulo proibiu fazer isso aqui. E quem faz, desobedece o que Paulo falou. E há um estudo bem interessante lá no blog Palavras em Chamas, que considera esse tipo de situação como católico, católico romano. Porque Paulo fala para fazer de um jeito, e as pessoas fazem propositalmente de outro jeito, ignorando a Palavra de Deus. Como se a Palavra de Deus não fosse suficiente. Como se a Palavra de Deus não tivesse autoridade na vida delas. dá uma passadinha no blog depois para você ler. Então, enfim, ela de repente começou a tremer, e essa foi a primeira crise, depois ela começou outra crise na qual ela cantava tudo variado, né? A este momento, diziam, suscitaram-se um debate entre os dois espíritos que tomavam conta das pessoas. Calma. Calma. Suscitara-se um debate entre os dois espíritos que tomavam conta das pessoas. A primeira pessoa que tinha o espírito dizia que tinha o dom de discernir espíritos, e por isso conhecia que o outro espírito era o de Beuzebú. Enquanto a outra respondia, ora, dizendo que era mesmo, e o espírito de Lúcifer, ora, que era o de Cristo. Aqui a gente tem uma sessão de expulsão de demônios. Mas calma aí. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Isso aqui, hoje, se dizem que era do movimento neopentecostal. Eles falam que isso aqui é neopentecostalismo. Mas a gente está lendo o documento de 1911 a respeito do pentecostalismo. Entende? E eu só toquei nesse ponto porque eu já falo para vocês há muito tempo, não existe neopentecostalismo. Entendeu? Neopentecostalismo é usado para ofender aquelas pessoas que não concordam com eles. Entende? O movimento pentecostal, desde o início, tem essas conversas de demônios. Sabe? Um fala com o outro. Às vezes é o pastor expulsando demônios de tal pessoa, mas até expulsar eles ficam conversando. Isso aqui desde o início. E quando eu era criança, que fazia parte de igrejas pentecostais, porque não existia esse termo de neopentecostal ainda, isso acontecia, incluindo tudo que está aqui. Tudo que está aqui sempre fez parte do movimento pentecostal. Entende? Então, olha só, vocês precisam prestar atenção até nisso. Talvez tenham mentido para vocês a respeito do que é pentecostalismo e o que é neopentecostalismo, porque são a mesma coisa. Eu considero como diferente uma coisa só em relação ao neopentecostalismo, que é a doutrina da teologia da prosperidade. Mas, ainda assim, existem documentos antigos que mostram essas ideologias também no pentecostalismo antigo. Mas, é claro, uma igreja como a Universal, ela trata o dinheiro de forma diferente de uma igreja assembleia de Deus. Então, olha, essa característica é muito diferente. Então, o neopentecostalismo tem essa característica, tratar o dinheiro como o seu Deus, o poder, a conquista, a vitória. entende? Então, aí sim, as duas tornam diferentes. Vamos ver o que continua acontecendo aqui na carta. Esta cena revoltante durou três horas. Três horas conversando com aquele demônio. Vamos lembrar de novo aqui. Calma aí. Tinha dois Espíritos ali no meio do culto. A primeira pessoa que tinha o Espírito dizia que tinha o dom de discernir Espíritos. O dom de discernir Espíritos não é um dom de conversar com Espíritos. Entende? Não existe o dom de conversar com Espíritos. Quando Paulo fala, e quando a Bíblia, de forma geral, usa esse termo discernir os Espíritos, discernir significa entender. E Espírito nem sempre é aquela pessoa. Entende? É entender o que está acontecendo no local. Entender se aquilo vem de Deus ou não. Entende? Mas aqui, pelo jeito, eles entendiam que o dom era de conversar com os Espíritos. Então, uma pessoa falava que tinha o dom de discernir Espíritos. Agora, tem um ponto polêmico aqui. E que o outro Espírito era o do diabo, Satanás. enquanto a outra pessoa respondia. Uma pessoa respondia dizendo que era o mesmo Espírito de Lúcifer, do diabo, e ao mesmo tempo ela falava que era o Espírito de Cristo. Entendeu? É muito estranho. É claro que esse evento aqui não é um evento de Deus. Não era o Espírito Santo aqui. Aqui, com certeza, era Satanás brincando com aquelas pessoas. E ele faz isso. Ele brinca com as pessoas mesmo, entende? E era isso que estava acontecendo aqui. Satanás fazendo aquelas pessoas de fantoche. Por isso que, como a carta fala, uma pessoa, vou usar que o Spider-Man o Spider-Man desmontou. Uma pessoa falava que era o diabo e do nada ela mudava, falava que era Deus. Entendeu? Era isso que está registrado aqui na carta. Meu Spider-Man perdeu a coluna que tem que pegar ali depois. Vamos ver o que ele continuou fazendo. E isso continuou por três horas depois do que cada um foi para a sua casa. Depois disso, todo mundo foi embora. Creio que, como eu, muitos do que comigo a presenciaram não dormiram aquela noite. No dia seguinte, houve um culto externo, onde, por mandato de um dos tais doutrinadores, de um daqueles missionários, um Espírito se manifestou numa daquelas pessoas mencionadas. Fiquei deveras envergonhado de semelhante escândalo público, mas não me achei com coragem de me opor para não fazer ainda mais confusão aos incrédulos. Então, veja que, no dia seguinte, aquele missionário que se dizia missionário batista, mas era expulso, repetiu a mesma coisa num culto externo. Era o showzinho que ele quis repetir de novo. Só que, o autor da carta não teve coragem de questionar ele na hora. Nisso, ele errou. Deveria ter tido coragem, deveria ter questionado. Tá bom? O cristão sempre questionou, o cristão sempre foi corajoso. Aqui, ele teve medo. Tudo bem, somos humanos, todos temos medo. Logo que o culto afindou, eles convidaram os crentes para o templo da nossa igreja. O que, então, se deu é indescritível. Caraca, vai ficar pior do que estava aqui? Não é possível. Eu só tinha lido até atrás. Agora, o cara falando o que se deu, então, é indescritível. As quatro pessoas atuadas, cantavam, riam e choravam. Todos os outros irmãos que se achavam presentes sofriam uma agonia terrível. Até que, então, não pude suportar mais. Levantei-me e fiz sinal de silêncio e comecei a falar aos crentes sobre os falsos sinais que haveria nos últimos tempos. E ele teve coragem. Então, cara, que situação. Quatro pessoas ali começavam a rir e chorar. Eles começavam a fingir estar emocionados. Isso para não dizer que Satanás estava agindo na vida deles. Mas eu acho que eles estavam atuando ali para fazer outras pessoas entrar no clima também. Deixa eu falar sobre o Tela Cheia para vocês. Existe uma maneira de enganar. Eu aprendi isso em um livro. um livro, ele não está aqui, mas é um livro sobre controle mental. Um livro sobre controle mental. Ele ensina que se você combinar com mais pessoas a fazer a mesma coisa, até três pessoas, como tem três pessoas fazendo, outras pessoas talvez continuarão fazendo também. Então, é isso que aconteceu aqui. Entendeu? Isso faz parte de uma técnica de convencimento. Essas quatro pessoas estavam lá combinadas, claro. E aí elas começavam a cantar, rir, chorar, começavam a fazer a bagunça que eles faziam naquela época. E aí, para talvez incentivar outras pessoas a fingir também. Por quê? Se o Espírito Santo de Deus faz isso nas pessoas, se eu não estou fazendo igual, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então? Eu não tenho Deus? Eu não sou salvo? A mente do homem vai por esse caminho. Logo, para eu não ser visto como uma pessoa que não tem Espírito Santo, vou repetir a mesma coisa. É isso que aconteceu. Só que o relato aqui é que as pessoas sofriam uma agonia terrível. Eles ficaram escandalizados com aquela bagunça. E nisso, o autor da carta se levantou e começou a falar com eles sobre os sinais falsos que haveriam nos últimos tempos. eu fiz a mesma coisa numa igreja presbiteriana, onde no culto na parte da manhã eu percebi que certo pastor estava tentando introduzir parte da doutrina pentecostal no culto e no culto da noite eu preguei sobre os sinais do fim dos tempos. Eu sou meio que um batista nesse aspecto. É por isso que o Rui gosta de mim. Eu fiz a mesma coisa no culto e pasmem, as pessoas ficaram assustadas. principalmente aqueles que faziam aquilo ali. Muito estranho isso aqui, mas aconteceu comigo também. Tá bom? E aí o relato continua. Porém, as pessoas atuadas fizeram uma balbúrdia tamanha em cima de mim que por mais que eu gritasse elas mais gritavam. Olha isso. Olha isso. Eles começaram a gritar contra ele. Aquela violência que eu sempre denuncio para vocês. A violência com que muitos pentecostais veem até a gente são extremamente violentos. Às vezes eu fico com medo. Eu vi um pentecostal mandando eu me matar. Ele me fez isso comigo no grupo do WhatsApp. Ele falou assim, eu quero que você vá na rua e derrama ácido, um tipo de ácido em cima de você. Toma banho com esse ácido. São muito violentos essas pessoas. Às vezes se você não está preparado para conversar com essas pessoas, nem converse. Nem vá contra elas porque é perigoso. Você pode sofrer mesmo. É melhor deixar a pessoa sair e continuar do que você enfrentá-las. O que aconteceu aqui nessa carta acontece até hoje. Não estou dizendo que todos os pentecostais são assim. Até porque eu tenho amigos que são pentecostais e eles não são assim. Eu estou dizendo que boa parte é assim. Quando são contrariados são extremamente violentos com aqueles que contradizem eles. Isso aqui é real. Real. Talvez meu canal seja cancelado por esse vídeo. Mas eu tenho que falar. Se alguém tem que falar, se sou eu, eu tenho que falar. Então, as pessoas atuadas, aquelas quatro, fizeram uma balbúrdia tamanha em cima de mim que por mais que eu gritasse, elas mais gritavam. E como se não, como não me fosse possível fazer sobressair a minha voz, fui forçado a calar-me e aconselhar aos crentes que se retirarem, a se retirarem, no que alguns me atenderam. No dia seguinte, eu e outro irmão, como não sabíamos notícias do irmão Nelson, passamos telegrama para o irmão JJ de Oliveira e para o irmão pastor do Maranhão pedindo providências urgentes. tudo isso aconteceu quando os líderes estavam fora da igreja. Tá bom? Olha aí. Outra estratégia, né? Tudo aconteceu quando os cabeças estavam fora. E aí, ele mandou uma carta, um telegrama, ele mandou uma carta para o irmão que estava fora da igreja pedindo providências urgentes. Aí, o clima ficou daquele jeito, com certeza, né? Não acabou ainda, deixa eu ver. É, está quase acabando a carta, né? foi nesse mesmo dia à tarde, fui nesse mesmo dia à tarde fazer a pregação na igreja do Castanhal e voltei no domingo de manhã para pregar aqui na igreja. E tanto na pregação da manhã como na da noite fui rebatido por um adepto de tal heresia. Esta doutrina diabólica ia se alastrando rapidamente e vi que em poucos dias, se não tomássemos posição de verdadeiros crentes batistas ficaríamos sem a igreja batista. Eles tomariam a igreja batista. Estou dando zoom aqui, nem está aparecendo para vocês, né? Vou voltar aqui, o máximo aqui. Ficariam sem a igreja batista. Olha que coisa absurda, né? Absurda. Olha, se você é um cristão, a primeira coisa que você vai fazer, você não vai tentar tomar a igreja dos outros. A segunda coisa que você não vai fazer é tentar atrapalhar o trabalho dos outros. O trabalho deles já está sendo feito. Então, se você quer abrir uma igreja para você, o mínimo que você pode fazer é ir para a rua e plantar uma igreja. Você não quer ter uma igreja? Vai para a rua plantar a igreja. Mas não, aqueles dois missionários foram para dentro de uma igreja tentar tirar as pessoas de dentro da igreja e não apenas isso, tentar tomar aquela igreja. Inclusive, isso aconteceu recentemente aqui perto, uma igreja pentecostal. Isso acontece, na verdade, parece que acontece sempre. Mas aqui perto de mim aconteceu isso há pouco tempo atrás. Não vou falar quem é, porque, claro, eu posso sofrer alguma coisa. Lembre-se que essas pessoas são violentas de verdade. Então, não vou falar quem era, mas aconteceu. Então, é isso que aconteceu aqui nesse slide. Terça-feira, 13 do mesmo mês, depois do culto de oração, convoquei a igreja em sessão extraordinária, na qual foram cortados todos quantos se manifestaram débitos da heresia, sendo o número total de eliminados 17. 17 pessoas foram tiradas da igreja porque eles começaram a crer em algo que não estava na confissão de fé deles. É injusto fazer isso? Não, não é injusto fazer isso. É justo, porque se a igreja tem uma confissão, você se torna membro de uma igreja que tem uma confissão, você tem que aceitar a confissão dela. Quando você começa a discordar da confissão, você perdeu, você não é mais parte daquela igreja. Então, não é errado isso aqui acontecer, não, tá? É claro que isso tem que ser combinado antes, né? Olha só, você vai entrar na igreja, nós cremos desse jeito, beleza? Nós cremos na confissão de fé de Westminster, no meu caso. Se você não crer desse jeito, você, primeiro, não vai ser membro dessa igreja, porque ela não prega o que você acredita. Você nem se torna membro de uma igreja que você não concorda com a confissão dela, entendeu? Segundo, se você mudar de opinião no futuro, você vai ter que procurar uma igreja que prega o que você acha que é verdade. Então, não é injusto isso aqui, não, é correto, tá? Como estamos em tempos trabalhosos, combinei com a igreja termos uma série de conferências e orações que terminaram ontem, as quais, embora pouco concorridas, deram bons resultados. Os crentes que se acham novamente prontos para o trabalho. esse estudo que eles estão falando aqui se chama O Parecer dos Treze, tá? E eu vou pedir a você que é batista de verdade, não batista medroso, né? Batista de verdade. Eu vou pedir a você que tente refazer esse texto porque é um documento importante, tá? Esse documento está escondido na igreja de batista por medo, porque a igreja de batista é bombardeada de movimento pentecostal o tempo todo. Então, se a igreja de batista rejeitar o movimento pentecostal, ela vai perder boa parte da sua receita, digamos assim, entendeu? Mas eu acredito que ainda há batistas verdadeiros. Eu acredito que há batistas que são como esse batista, tá? Batistas que não têm medo de ser batistas. Porque se fosse na época da Reforma, muitos batistas sairiam da batista com medo de ser afogados, eu sou presideriano, eu não tenho nada a ver com os crentes do passado que afogaram batistas, isso é problema deles, tá? Eu não tenho culpa disso, né? Agora, eu sei que se isso acontecesse hoje, muitos batistas sairiam, tá? Porque são medrosos, são covardes, digamos assim. Eu queria levantar esse movimento em vocês, fazer o texto parecer dos 13 virar um livro, né? E manda o livro pra cá, eu quero ser o primeiro a fazer o review dele, tá bom? O texto é excelente, é um estudo completo sobre o Espírito Santo, foi passado pra igreja, depois virou o documento, né? E deveria ser passado de novo. Naquele estudo, nós temos a cosmovisão verdadeira do acontecimento, sem novelizar nada, é o que estava acontecendo. Eles falam, olha, esse ponto aqui, nós não cremos porque a Bíblia fala assim, entende? Então, isso aconteceu. Seria muito bom se tivesse isso publicado, mas não temos ainda. Eu sei que tem batistas que vão gostar da ideia assim como eu. Agora, o finalzinho. Sem outro assunto, peço a todos os amados do Senhor as suas orações por nós aqui. Vosso irmão na fé, Raimundo Nobre, Belém, 19 de 6 de 1911, caixa postal, será 361. E assim como o Raimundo pediu as orações no passado, eu peço as orações também no presente, porque eu tenho que colocar esse conteúdo no ar para incentivar vocês a lutarem contra as heresias, não contra as pessoas, mas contra as heresias, uma guerra de ideologia, pregando sempre a verdade, pregando a verdade. E olha só, por falar nisso, eu acabei de gravar aqui um estudo, eu acabei de gravar um review com um dos nomes batistas que faz muita falta hoje. Olha aqui, Spurgeon, Spurgeon. Ah, se tivéssemos mais Spurgeons. Ah, se tivéssemos crentes corajosos como Spurgeon. Ou como Strong. Eu me identifico muito com Strong, porque embora Strong cometa alguns erros na teologia sistemática dele, a maneira de expor o que ele acredita é correta, entende? Então, acho que nós deveríamos ser assim também. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, por favor, não deixem me matar por aí. Se você vê alguém falando alguma coisa contrária ao que eu falei aqui, por favor, tentem me defender um pouco para que eu não fique triste e desanimado de continuar a trabalhar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tchau.